Briga, atropelamento e tiros marcam o fim de semana em Foz do Iguaçu. Tudo isso aconteceu na saída de uma boate. Ô, Fidel Varenga, tá agora no local onde tudo aconteceu. Conta pra gente como foi, porque o negócio pegou aí, Fidel. Foi feio de verdade. Bom dia. Seja bem-vindo ao Paraná Noite, essa segunda. Oi, Riva. Muito bom dia. Bom dia a todos. Sim, uma confusão generalizada que teve até tiros disparados. E a gente tá exatamente no local onde tudo aconteceu, a mais ou menos uns 50 metros da danceteria. Mas tudo teria acontecido, começado lá dentro. Uma confusão entre um homem que teria visto aí a companheira dele com outra pessoa. E aí começou uma briga lá que veio terminar aqui fora. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora, pode ver, tem imagem aí do pneu do veículo que causou uma confusão aqui, atropelou pessoas. Eu vou pedir pra colocar as imagens no ar, pra vocês entenderem melhor como que aconteceu. Reparem num carro prata, ele está totalmente desorientado aqui nessa esquina. O motorista joga o veículo pra cima das pessoas que estão aqui. E aí acaba acertando, atingindo algumas pessoas, inclusive. Outras envolvidas tentam parar o motorista. De repente, no final do vídeo, aparecem dois homens armados e atiram contra este carro até que o motorista pega e vai embora. Um segundo vídeo mostra o possível dono do carro, mostrando o veículo dele atingido aí pelos tiros, bastante danificado. A polícia, Riva, ainda não se pronunciou oficialmente sobre este caso. Se vocês repararem bem, em um dos vídeos, mostra um homem caído do lado da calçada aqui na rua. Também não tem informações que ele teria sido atendido pelo corpo de bombeiros por algum socorrista. Mas uma confusão generalizada aí que agora cabe à polícia civil identificar o caso, Riva. Olha aí, nós estamos ouvindo agora e vendo as imagens, Fidel. Ele jogando o veículo contra as pessoas, cantando o pneu. Você vai ver agora na imagem. Vão aparecer, chega um ali e dá uma voadora no carro pra tentar quebrar o vidro. Agora vão aparecer dois homens aqui na imagem correndo. Presta atenção aqui no canto do vídeo. Eles aparecem correndo, mais uma vez ele tenta atropelar. Aqui, esses dois aqui vão aparecer correndo agora. Um deles já põe a mão do lado da cintura ali, percebeu? E aí os tiros vão ser disparados. Atenção, é agora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete tiros disparados. E um deles correndo com a posição de tiro. Você reparou bem? Você reparou nessa imagem? E atiraram nos pneus. Se quisessem atirar pra matar esse homem, matavam. Atiraram do lado. Me pergunto até se não são pessoas que são envolvidas com segurança pública que atiraram nesse homem. Pela forma como correram, como atiraram, não quiseram atirar pra matar. Não quiseram. Foi bem em frente aí de onde tá o Fidel Varenga nesse momento, onde ficaram todas as marcas. Volta no começo da imagem ali da confusão, que o bicho pegou de verdade. Olha lá o carro sendo usado como uma arma nesse momento. Bem nesse trecho que o Fidel mostra pra mim agora lá. Rapaz, o céu. Ô Fidel, essa é uma região mais central da cidade de Foz do Iguaçu, mais afastada. Onde fica? Essa é uma região bem central aqui de Foz do Iguaçu. É a Avenida Paraná, Riva. Nós estamos aqui a mais ou menos um quilômetro da região bem central mesmo da cidade. E é muito frequentada essa avenida aqui, porque existem várias danceterias, muitas casas de shows aqui nesta avenida. Então, no fim de semana, é uma avenida muito movimentada. E foi exatamente aqui onde tudo aconteceu essa confusão. Agora, o que a gente espera aí é uma resposta da polícia pra saber exatamente qual foi o motivo de toda essa confusão. E também tentar descobrir quem foi os atiradores. Desvendar toda essa história, né, Riva? Eu não sei se a gente mostrou pra vocês, ainda tem marcas aqui no chão, olha só. Vou pedir pra gente, pro Clayton, pra gente cruzar a rua também. Essa aqui é a marca dos pneus do carro. E aqui do outro lado, Riva, olha só. Ainda marcas no chão do pneu do veículo. Vidros quebrados aqui. A gente vê um pouco de lixo, infelizmente, também aí. E aquele homem que a gente mostra na imagem caído no chão, Riva, estava exatamente aqui onde o Clayton tá mostrando pra vocês agora. Estava caído exatamente aqui. Mas tudo indico, ele não ficou ferido, não. Provavelmente aí por conta de excesso de bebida e tudo mais, porque o próprio socorristas não confirmaram, não tiveram nenhum acionamento, né? Não foram chamados pra atender nenhuma ocorrência, Riva. Que confusão, hein? Eu fico ainda com o jeito que correram ali as pessoas que deram tiros. Você vê que parece que ele pega a arma aqui na lateral, olha lá. Ele corre e parece tirar a arma da lateral, percebeu? Já pegou, os dois ali já estão armados e os tiros vão ser disparados ali naquela hora. Estranho, estranho, estranho. Tá com cara de ser gente da segurança pública. Não quero aqui falar policial, mas tá com cara pela forma como correram. Até pra tentar evitar o que aconteceu. Pra tentar dispensar a pessoa que tava por ali, né, Fidel? Fidel já não consegue me ouvir mais. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Fidel Varenho. Que história maluca, gente. Que história maluca lá direto da cidade de Foz do Iguaçu. No centro, hein? No centro. No centro. No centro.